Aconteceu um novo amor Que não devia acontecer Não era hora de amar Agora eu não sei O que fazer Não tem solução Este novo amor Um amor a mais Me tirou a paz E eu que esperava Nunca mais amar Não sei o que faço Com esse amor Agora o que é que eu vou Não tem solução Que faço Com esse amor O que é que eu vou